E aí galera, aqui é o canal do começo do vídeo de Heroes of the Storm E hoje, mano, sente só, hoje a gente vai jogar com o Illidan Que é um personagem assim, que a gente é super fã né Que a gente é super fã né E assim, tem um cara chamando capoeira Vamos dançar pra perder Não é uma capoeira isso, mas tá bom Tá, a gente vai jogar com o Illidan hoje E a gente vai tentar, a gente vai tentar fazer uma coisa diferente Não é diferente, vai A gente vai pegar o que a gente viu no Mid Season Brawl e falar assim Vamos tentar aplicar aqui Não é o melhor mapa pra fazer isso, ok Não é nem a melhor situação porque tem uma barata no nosso time Mas, tudo bem No primeiro talento, a gente quer Ó, esse aqui vai dar mais dano no Imortal Esse aqui a gente vai bater mais nos caras Bem possível que a gente pegue esse aqui Vamos ver quem tá no top Porque esse aqui a gente vai ter treta ali no meio Vamos pegar esse aqui primeiro Ah, você tá tirando Ó, dois Deixa eu tirar duas vezes, ó Vamos, vai tirar um Dois Três, aí eu vou Tá tirando Tá tirando Você fala, Ricardo, por que duas vezes? Porque na primeira Você não sabe se não é que vai ficar mesmo, né Tipo, às vezes ele sai Então o primeiro tiro sai Vamos Tem que ver se... Ah, agora tá perto da toa Vem pra... Mas vem pra... Não vou lá Eu preciso que ele venha pra frente Agora só Vou play Vou play Saiu Saiu Tá, a gente tá perto desse bicho Então já vai bater esse bicho Não por opção É só porque a gente tá perto mesmo Que divertido é Esse videogame Que divertido O Lúcio matou o Lúcio Meu time tá ali, ó Cara, por que você tá fazendo isso? Seu time tá se f*** Tem muito que eu posso fazer, né Tipo, até tem, mas... Não ia dar muito certo Ai, ai não Tá vendo? Esse é o problema Tá vendo? Esse é o problema Problema Não, espera, espera, espera No nível 4 a gente vai pegar Isso aqui que dá pra ir pros aliados O Friend of the full Calma, tá indo? Eles não tão nem batendo Calma, relaxa, relaxa, relaxa É tipo o Double Healer e eu O Abater pegou O Abater pegou o de Attack Speed? Não O que é isso? O que é isso? Ai, ai Eu achei que eu ia ter o Attack Speed Eu achei que eu ia ter o Attack Speed do inferno Sorte que eu não peguei Sorte que eu não peguei Ah não, eu vou no top Tem um Abater Top Ei Top Ei Ips Galera Sai daqui Taçadar Abre este portão Opa Nossa, eu vou ver Taçadar e Tracer Que negócio de mala O que ele tem tipo Um negócio meio mala também Tá, eu ia pegar o Hunt Neste jogo Mas eu mudei rapidamente de ideia Rapidamente de ideia Sai, mano Você só pode dar shield em uma pessoa, tá? Vou contar esse segredo aí Tipo ele dá shield em um pulo no outro Entendeu? Como é que funciona? Mahomem? Mahomem? Tudo por causa de você Abre o que ele dá Abre o que ele dá Abre o que ele dá Calma, ele já foi? Deixa eu levar isso aqui Porque... Não, eu quero Eu quero essa treta No nível 7 Eu vou pegar isso aqui De habilidade Porque eu... Não dei de ideia De novo ae DING 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 I'm not saying this will pick a hunch, I don't know DING 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 Eu não vou pegar mais cenário, acho Eu posso até lá, vou deixar Vou deixar, oh não, ele quer perdido Ah não Não Espera 9 e vai Tô indo Ah não, isso aqui ficou a boca errado Eu tô com essa música na cabeça Ih, pecado atrasado Falou Se eles verem, vou pular nele assim A gente tem uma pessoa menos pra bater É que se eles estivessem batendo na real Acho que daria melhor Ai ai Ah oh Ai Ai Lili Aqui Help me, quickly Não pode mais cair aqui Parei, se eu volto a mim de baixo na cabeça Nop, nop, nop Nop, nop A gente tem dois, no Ok 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 Ah não Ah não Gente Gente Guys Hammer is free É É Eu vou pegar o Hunt Tipo, eu vou naquela negra Nossa Eu vou seco no caminho Olha lá Tá vendo I'm playing in flash Ok Boa As Me parece ruim Ficou Me parece ruim Ficou 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 Tampo Poderia ir pro bot Ficou 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 BAM BAM Ah não É que a Hammer não tava aqui também, né? Tudo bem, tio. A gente a gente ajuda. Que vontade de pão nesses caras. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ai. Deixa eu pular neles agora. Oh, mano. Tira eu desse bagulho. Que negócio chato. Ah, tá aqui. Oh. Oh. Uuuuuh! Go top, out, do arch Tem um arch ali Iiiiiiii, morreu! All because of you Badadadadadam Não deu puzzle hard, só Ahn... Puta, matou o Abathur Tá atirando, né? É o que, dano físico ou...? Deixa eu pegar esse aqui, os dois danos físicos mágicos Não estás preparado! Você não está preparado! Vem! Vem! Bate aqui! Tá ótimo! Ó, tem um hunt agora Nossa! Cadê bom? Aqui ó Oh oh Houston Ok Péssima ideia É que ela vai bater mais rápido que a gente Nossa, a Lili tomou uma na base É, a Lili... Sorry Vai Ai Ai Nossa, a Lili vai após os negocinho Muito estranho Ainda acho que tem que matar a Hammer mais vezes Porque tipo, se a gente chegar ao level 16 Ela mata todo mundo assim Eles vão pagar por isso Não vai ser bom Não vai ser bom Na real, ela tá no top né Não vai ser bom Não vai ser bom Não vai ser bom Não vai ser bom Com seus amiguinhos Com seus amiguinhos você vê né Nego Kinga Tá, eu vou ficar aqui em cima pra pegar o 16 E depois eu vou lá embaixo Porque eu preciso pegar o hunt pra depois ir Essa é a ideia entendeu Do personagem, tipo De você pegar o hunt nessa circunstância A escuridão nos Sai daí Que aí você pega isso aqui e leva Muitos vermelhos Na minha volta Heróis E o Anjo A caída foi em um novo A tua planta Você aumentou Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vaza Vaza Vaza, vaza, vaza Ai Vamos fazer isso aqui logo Agora eu tenho que usar o Q pra Dar damage Só que é na mesma pes... Vai lá, tem um hunt O taçadar não tá aqui O taçadar não tá aqui O que vocês tem comigo? Ainda eu fiquei fora do negócio O NEDO tá me tirando, só pode O NEDO tá me tirando hardcore A gente usa o bagulho aqui Fica invencível lá Fica isso Fica boa mesmo Fica de boa A gente aponta aqui pro nosso time vir pra cá Até aí tudo sob controle Aqui A gente já dá o Q porque a gente vai ter que dar de novo E a gente sai aqui, ó Fopo Que agora a gente pegou o talento Que agora o Q é dar damage Agora a gente tem que fazer isso aqui pra dar damage Antes não Antes a gente só soltava o outro A gente tem que fazer isso aqui pra dar 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 O Tassadar sofreu um acidente O Tassadar sofreu um acidente O Tassadar sofreu um acidente Mas a alegria sofreu, mas sofreu Esse cara tem alguma coisa comigo, véi É tipo de verdade Você viu que da hora, velho? Ela falou, vou sair, não! Não! Não, mano, não precisa não, pega de boa! Eu não vou lá no top, pega o XP, porque o Batur vai lá, tá bom? Você não está preparado! Você não está preparado! Você não está preparado! Ela voltou! Você vai, você vai, você vai! Era pra você ter dado o A na hora que você recebeu o Hunt, pra voltar pra cá! Ok! Pode ser também! Eu aceito! Eu ganhei você, viu, tia? Ah, ela não pegou o negócio de... Ah, não! Eu ia dar o último hit e o cara me tirou! Oh, tira! Me 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 tira! No campo! Me tira! Me tira! Me tira! Me tira! O ataque! É uma ta listened! Valeu E acabou-se o videogame Muito boa Tá vendo? Muito boa A gente teve um número desagradável de mortes Porque a gente se suicidou, tipo, o quê? Duas vezes? É, uma foi Um negócio Mas O luxo do nosso time Valeu, valeu, valeu Mas eu vou voltar na Batur Porque a gente quer incentivar as pessoas A jogarem com o personagem assim Muito boa Mas vocês entenderam mais ou menos como funciona É que nesse mapa não deu muito pra fazer isso Porque a gente tinha uma Batur que desse, tipo, o Splitshote Então, tipo, eu ficaria no top E eu chegaria só com o Hunt, entendeu? Essa é a ideia de você pegar o O Hunt no Idle Então você fazer algo mais E você chegar depois Olha lá, velho Por que o Batur não recebeu? Ele bateu mais Siege Ele bateu, tipo, tá vendo? Olha como ele é pico E ele nem pegou a build pra bater Aqui ele pegou o clone E o clone ele pode meter o louco Muito boa Muito boa Muito boa Legal Bacana Muito bacana Tá? Aí eu peguei o do fogo É, Immolation Aura Aí eu peguei o que você pôs nos amiguinhos Aí eu peguei o que as habilidades base curam É, mais Isso aqui é legal quando você tá num X1 É Aí depois eu peguei Quando você dá o Q Na mesma pessoa dá mais dano Isso aqui dá muito dano E eu peguei o Nexus Blade Só porque eu peguei o Nexus Blade Porque já ia acabar o jogo Ah, mas eu também Tipo, quando você pega esse talento aqui, ó Que o W vai pegar em 2 Isso aqui dá muito dano Por isso que Tipo, se o Batur tivesse pego O Data Speed Eu teria pego esse aqui Óbvio que é no nível 4 Mas, e eu também queria, ó Mas se você Se você vai dar, tipo Tretar com o Willian Você vai pegar esse aqui Tá? Esse aqui também até que é legal Mas esse aqui Aqui tanto faz Aqui é esse aqui, né? Aqui você vai pegar o que Quando você bate você cura E no E aqui você pega esse Véio, dá muito dano, mano Tipo, dá muito dano Muito, 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 muito dano É, é bem massa É bem massa É, certo? Então é isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui É, não se esqueçam de se inscrever Dá o seu joinha É o joinha, sim Não é o joinha Isso é o joinha Até a próxima Valeu Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha E não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha E não se esqueça E não se esqueça E não se esqueça